Aleluia! Glória a Deus! Eu quero convidar toda a igreja para louvar juntamente comigo. Glória a Jesus! Apesar das feridas, apesar das receições que eu te chamei. Aleluia! Eu te chamei. Glória! Apesar do passado, apesar das receições, eu te chamei. Eu te chamei. Glória a Deus! Deixa eu議irar para curar. Deixa eu te lutar para salvar. Enquanto eu te lutar, que te faz chorar. Deixa eu te lutar para curar. Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo E demais chorar Apesar das feridas Apesar das exceções com meu filho Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das exceções Eu te chamei Eu te chamei, eu te chamei Eu te chamei Então deixa eu te usar Para o amor de você Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo E demais chorar Então deixa eu te usar para salvar Só deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo E demais chorar Deixa Jesus te usar E demais chorar Eu não tirei, Espírito te perdoa Se outro dia, onde eu te mandar Tu virai, onde eu te colocar Tu brilharás Se eu te encher, te encher, te encher 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 Vai, vai, vai Deixa eu te encher Para acordar Deixa eu te encher Para salvar Que quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te vai chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te vai chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para acordar Para acordar Deixa eu te usar Para acordar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para salvar Para acordar Para acordar Para acordar Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Que te faz chorar aleluia aleluia desolado de glória ao rei dos reis e senhor dos senhores e rei amém